Salve rapaziada, e aí beleza? Bom dia, bom dia aí rapaziada, bom dia pra todos vocês aí, que Deus abençoe o dia de vocês, a quinta-feira de vocês, a semana de vocês, certo? A nossa família, primeiramente vamos agradecer a Deus, né? Segundo lugar, agradeço vocês aí, tá me seguindo aí, tá me dando uma força aí, certo? Vamos deixar o joinha aí, beleza? Deixar o comentário aqui embaixo aí, o tema de hoje é falar, por que meu picharro canta bem em casa e não canta bem no mato, certo? Esse aqui é o Hulk rapaziada, vocês podem ver aí, né? Hoje ali tá com... Hoje não, esse mês inteiro aí, esse mês até final de dezembro aí, eu dou essa no Tropical Power, né? Olha o suinho ali, ó, ó, olha lá o suinho pulando, se sair daqui, ele vem aqui na gaiola aqui, ó, certo? Desse mês até dezembro lá, até final de dezembro, eu dou no Tropical Power, aqui tá com milho, lá na frente lá tá com... tá com o alpista e o paíço, aqui embaixo aqui tá areia, areia com grito mineral, aqui no outro lado aqui, tá o cubinho da gaiola, né? Então, rapaziada, como eu tava falando, aqui tá o... o cubinho de areia, certo? Que eu coloco aí pra ele ficar lixando o bico, beleza? Aqui tá a água fritada aqui, ó, com a vitrine em reprodução, aí eu trago ele aqui no mato. Então, o tema de hoje é falando, né? Como eu falei aí, meu pichalho canta bem em casa, mas não canta bem no mato, certo? Aí eu pego pra dar um passeio e não canta bem, certo? É porque ele tá acostumado aí na sua casa aí, na área de vocês, só cantar aí. Eu não sei o dia de vocês aí, certo? Não sei se vocês levam pro mato ou não levam pro mato, certo? Vocês trabalham direto aí, mas um tempinho que vocês estiverem aí, vocês tem que pegar o pichalho e vocês vêm pro mato. Se vocês nunca trouxeram pro mato, nunca vêm pro mato, a primeira vez que vocês trazem pro mato, tem que colocar sempre na capa. Chegou aqui no mato, vocês não tiram a capa, deixam na capa, só abrem um lado da capa, certo? Ele não vai cantar, que é a primeira vez dele, a segunda vez, terceira, quarta vez, ele não vai cantar, certo? Porque ele tá cantando na sua casa. Chegou no mato aqui, ó, você não tira a capa, você deixa a capa. Você deixa a capa, só abre um lado da capa só. Mantém um lado da capa que vocês abriam pro lado do mato. Aí deixa aí, ele vai ficar quieto aí só... Só olhando aí, onde é que ele tá? Só olhando, beleza? No... O swing tá lá em cima, lá. Certo? No segundo dia, a mesma coisa, você traz ele aí, rapaziada. Não tira da capa, deixa na capa, só abre um lado da capa, certo? Mantém no mesmo local aqui, onde é que você quer aquele canto no mato. Beleza? No terceiro dia, você faz a mesma coisa. Traz ele aqui, ó, coloca aqui, beleza? Já tira a capa, no terceiro dia você já tira a capa e deixa ver o movimento dele, certo? Se ele vai chorar, se ele vai pistar muito, se ele vai começar a se bater, deixa ele à vontade. Ele começou a se bater, deixa ele à vontade, beleza? Aí você se afasta. Cantou, não cantou, você pega, coloca na capa, leva pra carro, coloca na voadeira, coloca a banheira lá, coloca a alimentação. Ele vai cantar bem na sua casa, certo? Porque ele chegou do mato, chegou na sua casa e vai conhecer a área, vai cantar bem, certo? No quarto dia, você traz de novo, coloca aqui. Lembrando, tem que ter aí com a capa. Chegou aqui, tirou a capa, coloca aqui e já vai começar a pistar muito. Começou a pistar muito, já é um primeiro sinal ótimo aí pra vocês. Cantou, não cantou, pega e leva pra casa, certo? No quinto dia, você traz, coloca aqui de novo, certo? Ele já vai começar a dar o primeiro canto baixo com medo, vai dar o primeiro canto, segundo canto, terceiro canto. No quarto canto, ele já vai começar a aumentar. No sexto dia, você traz de novo aí, rapaziada. Se está de novo aí, ele vai conhecer a área que ele estava aqui, que você trouxe ele. Ele já vai começar a cantar já alto, no sexto dia. Ele vai começar a cantar alto, certo? No sétimo dia, colocou aqui, ele começou a cantar bitola, 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 bitola. Você já pega, beleza? Já pega logo, já pega e já coloca no outro lugar. Nem que sabe disso, de 5 a 10 metros, já coloca no outro lugar. Ele vai começar a cantar normal, beleza? Cantou normal, no outro dia, você pega ele, pega ele, coloca no outro área lá, ele vai começar a cantar bem, rapaziada. Começou a cantar bem? Show de bola, rapaziada. Se tiver outro local aí, que tem mato aí, que tem área de campo, você leva também, certo? Leva no outro lado, leva no outro lado, leva no outro lado. Todo final de semana, você fizer isso aí, que vocês trabalham de segunda a sábado, ou segunda a sexta. Todo final de semana, você fizer isso aí, o passo de vocês vai cantar bitola, vai cantar onde você levar, beleza? Tá escrito aí, beleza? Tá, diga aí, ó, um tia aqui, ó, preto. Ó, ele lavou lá, ele aqui, ó. Ó, beleza? Já tá começando a parecer o tia aqui. Ah, isso aqui é o Hulk aqui, ó. Eu trouxe ele aqui só pra fazer o vídeo aqui. Canta à vontade aí, quiser cantar, canta, não canta. Ó lá o tia aí lá. Ó. Pretão, ó. Quiser cantar, canta ou não canta, eu trago ele aqui à vontade, todo dia, só pra fazer o vídeo aí pra vocês aí. Então é isso aí, rapaziada. Beleza? Vamos criar e preservar, aí amar o nosso prazo e ajudar o próximo. Beleza? Tá, diga aí. Tá, diga aí o manejo aí que eu passei aí, como o picharro, como colocar o picharro pra cantar no mato. Seu picharro canta bem na sua casa, mas não canta bem no mato. Certo? Vocês tem que trazer aí mais ou menos umas seis, sete, oito vezes. Oito vezes aí no mato aí, ele já vai começar a cantar bem. Oito vezes. Se ele trazer pro mato, ele vai começar a cantar bitola. A primeira, a segunda, a terceira, a quinta vez, vai ser sufoco. Mas não desanime não. Não desanime nunca. Beleza? Tem que trazer pro mato todo dia. Que se você tem picharro, coleiro, tem que trazer pro mato todo dia. Coleiro, o coleiro não tem que deixar assim não. O coleiro já tem que deixar na área de, tem rodovia, tem, que tem alpista, tem mastro, assim. Vocês trazem o coleiro. Que na área que tem o mato assim, tem que ser picharro. Certo? Trinca-ferro. Então, faça isso aí todo dia. Paciência é tudo. Se não tiver paciência, não adianta fazer o... Não adianta ter o... O espicharro aí, o trinca-ferro. Porque é complicado mesmo. Tem que ter muita paciência. Tem que saber muito. Fazer o manejo aqui, ó. Você vê que tem um monte de alimentação aí. O alpista, com paíso. A nootrópica palma. Tem o milho. Tem a água. Tem a areia com grito mineral. Tem tudo aqui. O tratamento é top. Beleza? Então, chuva, faça só. Nós temos que dar o nosso... O nosso trato aí, ó. Cantando ou não cantando, tem que dar o nosso trato aí. Beleza? Então, vamos criar e preservar. Sempre. Ele tá assim por causa do suim. O suim tá aqui em cima, aqui, ó. Aí tá meio assim com medo. Mas... Estamos aí. Beleza? Se você gostou, sem dedo like. Pra você não é nada, mas pra mim é tudo. Deixar o seu like aí. Deixa o comentário aqui embaixo. Compartilha. Pros amigos aí. Beleza? Se você não se inscreveu aí, se inscreve aí no canal aí. Marcando o pichado de fibra, criar e preservar. Sempre. Tomo junto e misturado. Fica com Deus. Uma ótima semana pra você aí. Final de semana aí pra vocês. Vamos criar e preservar, rapaziada. Cuida. É nóis. Fechou?